É sim, prontos, portanto, é sim, portanto, prontos Vamos desfazendo a língua e falamos como tontos É sim, prontos, portanto, é sim, portanto, prontos Vamos desfazendo a língua e falamos como tontos Eu vou subir para cima e depois descer para baixo Eu vou falar boé e abusar do pleonasmo Foi há três anos atrás Mas há três anos à frente Toda a gente fala assim, do povo ao presidente É sim, prontos, portanto, é sim, portanto, prontos Vamos desfazendo a língua e falamos como tontos É sim, prontos, portanto, é sim, portanto, prontos Vamos desfazendo a língua e falamos como tontos A gente vamos à praia O plural com o singular A gente vamos contentes porque nós vai ver o mar E a lista continua Eu tenho um amigo meu Se tu tens um amigo é porque o amigo é teu É sim, prontos, portanto, é sim, portanto, prontos Vamos desfazendo a língua e falamos como tontos É sim, prontos, portanto, é sim, portanto, prontos Vamos desfazendo a língua e falamos como tontos É sim, prontos, tivestes muito trabalho Estivestes a trabalhar Muitos têm esta língua, não é preciso acrescentar Eu parece-me estar certo E no entanto estou errado Pois parece-me que eu está a mais e é escusado É sim, prontos, portanto, é sim, portanto, prontos Vamos desfazendo a língua e falamos como tontos É sim, prontos, portanto, é sim, portanto, prontos Vamos desfazendo a língua e falamos como tontos A maioria das pessoas não gostam muito de ler A maioria é singular, goste ou não de se dizer A continuar assim, a falar desta maneira Qualquer dia o português é uma língua estrangeira É sim, prontos, portanto, é sim, portanto, prontos Vamos desfazendo a língua e falamos como tontos É sim, prontos, portanto, é sim, portanto, prontos Vamos desfazendo a língua e falamos como tontos É sim, prontos, portanto, é sim, portanto, prontos Vamos desfazendo a língua e falamos como tontos É sim, prontos, portanto, é sim, portanto, prontos Vamos parolando a língua e falamos como tontos Vamos frangalhando a língua e falamos como tontos Vamos desfalando a língua e falamos como tontos Vamos desfazendo a língua e falamos como tontos